Bom dia, gente. Tô aqui, peraí, tomando meu café da manhã, peraí, que saco, né? Bom dia, gente. Tô aqui, tomando meu café da manhã, uma banana com isso aqui, amendoim, granola e mel. É saudável. Espero, né? Eu tô aqui com um pensamento sobre razão e sobre os limites. Enfim, vai ser uma viagem isso aqui, tá? Eu tava pensando que, sim, nós, seres humanos, nós somos limitados ao nosso conhecimento, o que o nosso conhecimento é capaz de interpretar, de entender acerca de tudo. A princípio, nossos limites principais são os nossos sentidos. Os nossos sentidos são instrumentos que nos dão uma percepção do mundo. No entanto, essa percepção, ela é bem limitada, né? A nossa visão não consegue perceber todos os espectros de luz e de cores existentes no universo. O nosso ouvido não consegue perceber todas as frequências de vibração sonora ou não sonora, porque tem vibrações que são inaudíveis, então nem são sons, eles são só vibrações. Nosso tato, a gente tá limitado, é uma sensação, assim, útil, mas ela é bem limitada, você não consegue... Enfim, a gente tem limites muito claros da nossa percepção. Apesar disso, ao longo da história humana, a gente veio desenvolvendo esses limites, ampliando isso absurdamente, assim, e hoje a gente cria, a gente criou instrumentos para que os nossos limites extrapolassem o que a gente é capaz de enxergar agora. Então, por exemplo, no passado, você entender que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol girava em torno da Terra era uma ofensa, porque a gente não tinha conhecimento disso, mas o que a nossa capacidade de ver dizia é que o Sol girava em torno da gente e isso era uma lei do universo naquela época. Era o que dentro dos limites racionais era compreendido e era o aceitável. E beleza, a gente aceita isso e isso é lei e é assim que é. E se alguém disser ao contrário, vai morrer, porque ofende alguns. E aí um dia alguém disse, alguém com instrumentos, com uma capacidade de enxergar além, não só de enxergar, mas de criar formas de enxergar além, né? Através de ferramentas, através de cálculos, de estudos, que está tudo dentro da razão, ele conseguiu entender e ampliar os nossos horizontes de que existe algo a mais, a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. E aí, enfim, foi um absurdo. Hoje em dia, sei lá, a gente tem os computadores. O computador, tem uma frase do Steve Jobs que ele falava que os computadores são bicicletas da mente. Cara, se você for parar para pensar no que você consegue fazer com o computador à sua disposição, não é que o computador seja superior à sua mente. O computador é uma criação da mente humana, é uma criação do cérebro humano. O cérebro é somente a máquina mais complexa de que a gente tem notícia. Isso é uma opinião, inclusive, do cérebro sobre ele mesmo, mas ele é. Não existe nenhuma máquina que você possa dizer que existe mais complexa do que o cérebro humano. O cérebro humano é o computador mais avançado que existe, segundo o nosso conhecimento, né? E ele criou o computador que é capaz de ampliar o potencial do próprio cérebro. Olha que doido. A gente consegue ir muito longe graças a um computador, porque a gente consegue armazenar coisas, a gente consegue fazer cálculos, a gente consegue escrever e reconsultar exatamente do jeito que estava. Ele amplia a nossa capacidade. É uma bicicleta para a nossa mente. Beleza, dito isso, a razão ainda é essa bolha que nos rodeia. A gente está limitado pela razão. Por mais que ao longo da história a gente tenha ampliado essa bolha, a gente tenha ampliado esses limites e a nossa capacidade de enxergar, além através não só da ciência, mas de acessórios que nos permitem ver além. Ainda assim, tudo o que vem de fora dessa bolha é irracional, porque não tem razão que compreenda aquilo. Tudo o que vem de fora da bolha da razão não faz sentido nenhum. É um conceito alienígena, é um conceito que é complexo demais para a nossa mente e a nossa tendência é negar esse conceito que veio de fora da nossa bolha. E eu acho que seria muita arrogância eu acreditar que a bolha da minha razão, ela é suficiente. Guarda bem isso. É muito arrogante acreditar que a bolha da minha razão é suficiente para compreender o mundo e tudo que está nele, que tudo que está fora dele. Quando você tem essa concepção, você nunca mais vai conseguir ser cético novamente. Porque a nossa bolha é tão limitada, por maior que seja a capacidade humana, que é incrível, cara. Eu sou um grande fã dos seres humanos. Eu acho a capacidade humana incrível, mas ainda assim é um limite muito claro de até onde a gente pode chegar, até onde a gente não consegue. A ciência tem mil perguntas sem respostas, a ciência tem muita coisa que ela ainda não abarcou e que ela ainda vai abarcar com certeza. A gente ainda vai ampliar essa bolha, mas sempre vai ser uma bolha. Enquanto formos humanos, vamos estar limitados a isso. Então, quando eu penso assim, de uma forma totalmente racional, chegando nesse raciocínio, eu chego à conclusão racional de que a lógica e a razão não são suficientes. E se a lógica e a razão não são suficientes, não necessariamente tudo que é irracional eu tenho que negar com minha razão. Eu acho sim, a gente tem que tentar racionalizar, a gente tem que tentar compreender, a gente tem que questionar sim, a gente não pode abrir mão disso, porque isso também é fonte da nossa inteligência e a fonte da nossa capacidade de não nos tornarmos fanáticos sobre nada, porque geralmente o ser humano é assim. Quando tem uma coisa que é meio fora da razão para ele, ele fixa o olho naquilo e fica. E bitola, sabe? Isso acontece geralmente em religião, em religiões que levam ao fanatismo, geralmente exploradas por pessoas de mau caráter. Mas pensa só, se você se deparou com algo irracional que está fora da sua compreensão e do seu alcance, por que simplesmente negar? Por que não pensar? É uma possibilidade. E quando eu falo isso, eu gosto de falar sobre fé, porque eu não vou fazer pregação, tá gente? Mas a fé, ela é baseada em... não é baseada em razão. As coisas, as pessoas que experimentam a fé, de alguma forma, seja lá em qual forma for, se você é católico, se você é crente, se você é espirito, se você é umbandista, se você é candomblesista, e aí sem preconceito e sem distinção, cada uma a sua maneira, se ela experimenta de forma profunda, ela vai experimentar algo irracional. Ela vai se deparar num momento com algo que, cara, isso não faz sentido, mas aconteceu. E vão... Cara, quem é de fé vai saber do que eu estou falando. E se você não sabe, tudo bem também. Se você nunca vivenciou, não tem nada de errado. Você não é melhor, nem é pior do que ninguém, porque você não vivenciou algo assim. Não estou querendo classificar, categorizar nada. Só estou dizendo que, às vezes, algumas percepções são irracionais. E eu penso assim, eu, como uma pessoa muito racional, muito cética, eu tenho uma tendência de querer racionalizar tudo. Só que, na fé, quando você tenta explicar demais, você vai perdendo. Você se depara com uma situação que é absurda para a tua capacidade de compreensão, e aí você fica tentando buscar a explicação. Ah, não, mas isso aconteceu... Nenhuma explicação é suficiente. aí a tendência da nossa mente é fazer com que a gente tenda a ignorar aquilo que a gente não consegue compreender. Ah, não estou entendendo. Deixa isso aqui de lado. E aí a gente vai perdendo essa conexão. não que... Enfim. Então, é isso. É uma longa viagem só para dizer que a razão, ela não é suficiente. E que, quando a gente se depara com algo que não tem explicação racional, talvez, vale olhar para isso e... não sei nem o que fazer. Mas, assim, acho que é não simplesmente ignorar e não simplesmente tentar racionalizar com as ferramentas que nos estão disponíveis, porque elas não vão ser capazes de compreender certas coisas. Não sei se eu cheguei exatamente ao ponto que eu queria chegar, mas deu para ter uma noção, né, gente? Era só para aguardar isso aqui. E aí